Salve, salve, amigos da Astronomy em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, hoje vamos falar aqui de uma ideia muito interessante que um grupo de pesquisadores teve e que está recebendo até o financiamento da NASA já. Transformar o Sol numa lente gravitacional e, com isso, poder procurar por vida alienígena no universo. Vamos entender essa história toda. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal. Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Tenho falado aqui todo dia, passe lá na SpaceTodayStore.com, porque saiu um kit novo. Quatro camisetas com imagens do James Webb. Eu tomo aqui hoje do James Webb, tem essa lá na loja também, mas tem uma com as quatro imagens. Então, para você completar a sua coleção e sair estampando no peito esse momento histórico da astronomia, passe lá na SpaceTodayStore.com, o link está aí na descrição. Combinado? Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Muito bem, nós vimos aí a primeira imagem do James Webb, aquela primeira imagem belíssima, o campo profundo do James Webb, o que chamou logo de cara a atenção de todo mundo foi aquela quantidade, vamos dizer assim, de um efeito conhecido no universo como lente gravitacional. Aliás, é um efeito muito interessante e um efeito que faz com que a gente possa observar mais longe, ou seja, a gente possa, de uma maneira natural, estender a utilidade de um telescópio, ou estender o seu alcance. É assim que acontece. Então, para quem não lembra, a gente tinha ali o SMAC 0723, e aquelas figuras ali, todas contorcidas, eram galáxias que estavam muito distantes, mas que com a massa muito grande do aglomerado, tiveram a sua luz distorcida, ampliada e assim aproximada. Então, o James Webb conseguiu, dessa maneira, chegar mais longe e vir mais longe e vir galáxias que estão muito mais distantes. É um efeito que a gente já conhece há muito tempo. Na verdade, quem propôs esse efeito da lente gravitacional, o grande Albert Einstein, e um efeito aí que é usado muito em várias coisas, até mesmo para mapear matéria escura e para fazer vários outros estudos muito interessantes. Mas, um grupo de pesquisadores aí bolou um projeto, e a NASA já deu uma parte de uma grana para esse projeto, que é transformar o Sol numa lente gravitacional, mas para um objetivo muito específico, que é observar exoplanetas distantes, ou seja, nós vamos aproximar, ampliar a luz desses exoplanetas, ou seja, a luz que eles refletem de sua estrela, e assim nós vamos poder analisar esses exoplanetas e procurar ali, nesses exoplanetas, bioscenaturas, ou seja, ir atrás de algum tipo de vida alienígena. É isso que esses pesquisadores querem fazer. Mas como que eles querem fazer isso? Então, é aí que entra toda a coisa bem interessante dessa missão. A ideia deles é você pegar várias sondas espaciais e colocar essas sondas no que seria o ponto focal de uma lente. Então, quando a gente tem uma lente, a lente aqui do meu óculos, a lente aí, pega uma lente qualquer, a lente já tem um ponto focal, ou seja, onde toda a luz dela é focalizada. Então, a ideia dos astrônomos seria colocar nesse ponto focal da lente gravitacional do Sol uma série de sondas espaciais, para que elas pudessem, então, focar a luz vinda lá do exoplaneta e aí fazer os estudos que os pesquisadores precisam fazer. A ideia deles é essa. Essas sondas, para vocês terem uma ideia, se o Sol fosse uma lente gravitacional, o ponto focal ficaria a uma distância mil vezes maior do que a distância da Terra até o Sol. Isso mesmo. Isso é uma distância muitas vezes, ou, melhor dizendo, algumas vezes maior do que a distância onde está a sonda Voyager 1, que é a nave aí que está mais distante, e é uma nave que chegou nesse ponto há 44 anos, ou seja, precisou 44 anos para essa nave chegar onde ela chegou. E essa ideia da lente gravitacional do Sol seria algo muito mais longe. Aí você vai perguntar, nossa, então vai demorar muito mais, uns 80 anos, né? E aí que entra o lance que esses caras estão pesquisando. Eles estão querendo fazer o seguinte, usar para que as sondas possam navegar pelo Sistema Solar de maneira mais rápida. Eles querem usar o conceito de vela solar. E aí eles conseguiriam fazer essas sondas chegar no ponto focal em 25 anos. 25 anos seria o tempo necessário para que essas sondas chegassem no ponto focal e ali começassem a fazer o seu trabalho. É isso que os pesquisadores querem fazer. desenharam esse projeto já. A NASA, ele já passou por algumas etapas ali dentro da NASA, né? Os financiamentos que a NASA faz para esses projetos futuros, vamos dizer assim, e ele já recebeu 2 milhões de dólares para poder ser iniciado. Então é assim, é algo bem interessante mesmo. Mas nem tudo são flores nesse projeto. A ideia parece interessante, toda essa ideia de você usar o Sol como lente gravitacional, focar a luz de um exoplaneta e aí tentar descobrir bioassinatura. Tudo é muito interessante, mas existem gravíssimos problemas nisso tudo. Quais são os problemas? Então vamos lá, na verdade tem uma lista de problemas, né? Um dos primeiros seria como coordenar, imagina só, coordenar várias sondas espaciais sendo colocadas no mesmo ponto focal. Isso aí seria um problema, sim, realmente muito grande, né? São sondas espaciais que iriam uma distância muito grande, você teria que coordenar todas elas para estarem naquele ponto. Um outro grande problema é o material para isso. Nós não temos ainda, existem estudos e tal, mas não tem nenhuma definição de qual seria o material que essas sondas poderiam utilizar. Então aí fica uma outra questão, que é a questão do material. E tem uma outra coisa, também, que é a vela solar. A vela solar é algo que foi testado pela Planetary Society, né? Eles têm duas velas, né? A Solar Sail 1 e a Solar Sail 2, mas a gente não tem, vamos dizer assim, nenhum teste de longa distância disso. Então a gente não sabe como que isso vai se comportar. Será que vai dar certo mesmo e tudo mais? E aí tem um ponto muito interessante nessa história toda. A NASA quer que esse projeto comece a funcionar tipo em 30 anos. Então seria o ponto de você construir as sondas, fazer a vela solar funcionar, mandar elas para lá, elas demorariam 25 anos para chegar até o ponto focal, e aí em 30 anos a NASA poderia começar, então, a fazer a pesquisa e, quem sabe, encontrar vida alienígena. é um projeto assim, ambicioso, a gente pode dizer, é um projeto interessante que esse pessoal tem, realmente é um projeto muito interessante você fazer isso aí, é um projeto que usa, né, basicamente, teoricamente, vamos dizer, como dizem os próprios pesquisadores, né, a promessa dele é muito legal, é muito boa e tal, e é bem calcado aí em toda a parte física da coisa, é lente gravitacional, tudo isso aí está bem, bem bonitinho e tal, mas tem todos esses problemas aí que nós falamos, e agora temos que ver como que isso evolui, porque lá dentro da NASA, para quem não sabe, existem os projetos, e esses projetos, eles vão ganhando, vão passando, né, por fases, digamos assim, e aí eles vão ganhando mais grana e vão avançando nas fases, então todas as sondas que a gente vê, a New Horizons foi assim, Cassini foi assim, Messenger, vamos pegar agora, Beppe Colombo, todas essas sondas foram assim, elas começaram como um projeto, e elas foram avançando ali, passo, passo a passo, dentro do, de todo o esquema da NASA, e chegando aonde chegou, e aí, com toda essa abordagem, com todo esse desenho que eles fizeram, de acordo com os pesquisadores, seria possível então, detectar nos exoplanetas, bioassinaturas, ou seja, tudo aí por trás, é a nossa incessante busca por vida no universo, será que vai encontrar? Será que o James, agora, se o James, eu penso o seguinte, né, se o James Webb encontra primeiro, bioassinatura, esse projeto aí ganha uma força, porque aí é aquele negócio, né, eu falo isso, o pessoal até dá risada, né, cara, encontrou vida, é basicamente, tá, é grana infinita, é grana infinita, aí é grana infinita, e vamos procurar essa vida, e vamos ver se a gente encontra mais tipos de vida, e tal, então assim, se o James Webb encontra uma bioassinatura, um projeto como esse, ganha uma força muito grande, dentro da NASA, e pode aí durar, muito tempo, e pode até funcionar, e dar certinho, vamos acompanhar, se tiver mais novidade, eu trago para vocês, mas está aí uma ideia bem interessante mesmo, transformar o Sol em lente gravitacional, para procurar vida alienígena no universo, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal, para vocês agora, espero que vocês tenham gostado, se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora, com tudo no peito do like, isso ajuda para caramba, ouvir de o canal, a ganhar relevância, nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários, o que você quiser saber, tamo junto, dia e outurnamente, na luta, contra a má divulgação científica no Brasil, e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país, mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você acabou de assistir a mais um Space Today TV, fui! Sérgio Sacani, e você acabou de assistir a mais um Space Today,